O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sempre preocupado com a agilidade tanto no socorro operacional quanto nos processos administrativos, desenvolveu um sistema informatizado para que arquitetos e engenheiros possam fazer solicitações de análise de projetos de incêndio e vistorias. O Segurança contra Incêndio e Pânico Web, de forma remota e 24 horas online, o sistema permitirá que o usuário, ao preencher as informações do estabelecimento, já seja informado dos pré-requisitos necessários para avaliação do projeto e também que acompanhe o protocolo, conferência, triagem, análise, tramitação e resposta final. Esses registros ficarão disponibilizados ao usuário permanentemente em um banco de dados para futuras pesquisas e informações. Para o Corpo de Bombeiros, essa informatização é um passo importante em direção ao futuro, onde todas as edificações terão uma base de dados georreferenciadas com detalhes importantes na hora do socorro, como sistema de hidrantes, rotas de acesso e de fuga e últimas vistorias realizadas. Para fazer o cadastro, os arquitetos e engenheiros devem comparecer ao posto do Na Hora Empresarial do Riacho Fundo Mall, portando identidade, CPF, carteira profissional e comprovante de residência. Mais informações na subseção de atendimento avançado do Na Hora Empresarial, nos telefones 2104-4728 ou 2104-4739. Acesse www.cbm.bf.gov.br e obtenha os manuais e outras explicações. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 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 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal